A Número Legal sobre a Proteção de Deus Iniciamos os trabalhos da 67ª Sessão Ordinária Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos Passemos ao pequeno expediente Com a palavra, vereador professor Romulo Tendo em vista, não há número legal para continuar os trabalhos Dou por encerrado a presente sessão A Número Legal